Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos a este dia especialíssimo para a nossa instituição, para o sistema de saúde do estado do Rio Grande do Sul, cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, e um dia em que, ao comemorar 219 anos, a Santa Casa, mais uma vez, doutor Alfredo, gratifica dois dos seus principais valores de origem, dissociavelmente vinculados à sua origem, que é a equidade e o humanismo. Nesse ambiente que todos conhecerão, logo na sequência, verificarão que cada paciente que adentrar a esta emergência será considerado um indivíduo único, com um padrão de qualidade assistencial dos melhores serviços particulares do mundo. Os senhores verão isso. Então, é um dia especial, 100% destinado ao sistema único de saúde. A origem deste projeto, significa aquelas circunstâncias dos tempos, que são 219 anos, que tiveram nesses mais de dois séculos, diversos momentos da nossa Santa Casa. Mas são as circunstâncias de um jantar, há alguns anos atrás, do doutor Luquezzi, com algumas famílias, entre as famílias, Nora Teixeira, Alexandre Grandelli, e que naquela oportunidade, o doutor Luquezzi exteriorizava a necessidade de se ampliar leitos de UTI pediátricas, pediátrica, na Santa Casa. E estabeleceu o porquê disso, as circunstâncias disso, que não vou contar aqui para não alongar muito. Mas naquele momento, se constituiu, a partir dali, para esta necessidade embrionária, um grupo de senhoras empreendedoras, vocacionadas nas relações humanas, de compreender que do outro lado tem alguém igual a mim, que precisa de mim. E se eu tenho como ajudar, eu vou ajudar. E elas constituíram, a partir daquele momento, um grupo de senhoras denominada Voluntárias pela Vida. E eu não poderia perder a oportunidade de citar o nome de todas elas, daquele grupo originário, Nora. A Ana Paula Vasconcelos Ribeiro, Bettina Becker, Cláudia Bartelli, Helena Dani Bartelli, Josiane Nogueira de Castro, Carla Graziottin Riovão Piter, Maria Araújo Santos Ischir, Marina Sirotsky, Nora Livones Teixeira, Rosana da Silveira, Sabrina Lopes Ribeiro, Sheila Vontobio e Zuma Veloz. Vejo que quase todas estão aqui. Esse grupo assumiu para si a primeira tarefa de construir uma UTI pediátrica no âmbito do Hospital da Criança Santo Antônio e assim foi feito. está lá no Santo Antônio poupando os seus 40 leitos de intensivismo pediátrico, parte destes leitos construídos integralmente por estas senhoras com o apoio de outras generosas pessoas, generosas empresas que nos ajudaram a fazer um dos principais pilares da assistência pediátrica nesse estado. concluído este projeto, esse mesmo grupo voluntários pela vida perguntaram a Santa Casa qual é a necessidade seguinte? com o mesmo senso humanista, generoso, solidário. E a elas foi apresentado um projeto de reforma e modernização do nosso hospital de neurocirurgia, do hospital São José. E elas assumiram um projeto de uma nova e moderna UTI neurocirúrgica, um bloco cirúrgico com parte construída, inclusive ampliada, unidades de internações que é um orgulho para a neurocirurgia desse estado, governador Lamont. No desenvolvimento deste projeto, ele foi concluído no ano de 2018, em determinado dia, a Laura Teixeira perguntou eu gostaria muito de conhecer a emergência SUS da Santa Casa. Foi quando então viemos com a Nora conhecer a nossa emergência. E ela verificou uma emergência de 600 metros quadrados que funciona aqui ao lado, um único salão com uma cama ao lado da outra, uma maca ao lado da outra, praticamente intransitável para os profissionais, médicos, técnicos e assim por diante. Com 24 leitos possíveis de serem ali estabelecidos e outros cadeiras fixas aonde grande parte da nossa clientela secretária de Esparta também eram acessidas em condições de gravidade. Então nós tínhamos 24 pacientes internados em macas ou em camas nesse espaço e outros tantos tantos pacientes em cadeiras. Um processo que para Santa Casa era absolutamente inadequado sob todos os pontos de vista, humanitário, técnico e assim por diante. E vínhamos acalentando algum tempo resolver isto. A Nora perguntou o que fazer? Tem como fazer obras, ampliar e assim por diante? e naquele dia a gente disse a ela olha, Nora, aqui não tem como crescer. Mas nós temos um projeto ao lado do Hospital Santa Clara que é construir um prego anexo. Projeto esse que começa na Avenida Oswaldo Aranha e quando chega na altura da conexão da João Pessoa com a Anis Dias já tem cinco andares. E é no térreo da conexão da João Pessoa com a Anis Dias que está prevista uma nova emergência praticamente seis vezes maior do que essa que tínhamos. Que é essa que temos. Dizíamos isso na época para a Nora. A Nora a partir daquele momento ela disse o seguinte nós vamos fazer esta emergência. Foi uma decisão de pronto e combinamos de fazer uma visita na casa dela e conversarmos juntos com o Alexandre. Doutor Luquezzi nos acompanhou naquele dia porque eu não conhecia o Alexandre. Claro, todos nós conhecemos o Alexandre mas não tinha conversado com ele de uma maneira mais prolongada e aí eu fiquei pensando poxa, chegar na casa da Nora o Alexandre eu não conheço ele vai me mandar embora na primeira fala que eu fizer. então doutor Luquezzi amigo do Alexandre me acompanhou naquele momento e lá levei o projeto do prédio Alex governador e apresentei a Nora o Alexandre olhou um pouquinho o projeto daqui a pouco levantou foi andar numa esteira doutor Luquezzi foi lá o Alexandre o Júlio está apresentando o projeto isso é coisa da Nora salienta o Alexandre para a Nora mas foi naquele dia que o Alexandre e a Nora decidiram que eles alavancariam este projeto de uma forma ou de outra de um prédio anexo logo na sequência pensamos nós vamos fazer uma nova emergência nós vamos ampliar sem dúvida alguma a capacidade a segurança assistencial o nosso sistema único de saúde mas nós precisamos pensar também no dia de amanhã como sustentar tudo isso já que o sistema único de saúde é deficitário e de algumas décadas não recebe especialmente por parte do governo federal a atenção necessária para que nós venhamos a ter um SUS dentro de uma base de equilíbrio econômico e financeiro das relações que se tem com o sistema para ter-se uma ideia a Santa Casa atende mais de um milhão de pacientes a cada ano pelo indicador paciente dia 73% é para o sistema único de saúde para cada 100 reais de custos que nós temos para assistir um paciente SUS nós recebemos 64 reais faltam 36 e de 36 em 36 reais são mais de 150 milhões de reais por ano que a Santa Casa investe de recursos próprios para ter minimamente a garantia do equilíbrio econômico e financeiro nesta relação com esses números a Santa Casa é a maior testadora de serviços ao SUS aqui no estado do Rio Grande do Sul e a terceira maior no Brasil e a instituição que depois do Estado União e Municípios mais financia o Sistema Único de Saúde com muito orgulho a gente faz isso porque isso está no DNA da instituição é atendendo a todos mas preponderantemente o indivíduo que mais precisa que se exercita nos dias de hoje a verdadeira misericórdia e a Santa Casa exercita misericórdia pelo fruto do seu próprio trabalho extraindo margem de resultados na assistência que nós prestamos a convênios particulares ensino pesquisa e outras atividades acessórias estacionamentos para gerar este recurso que nos permite garantir essa dimensão assistencial SUS e foi com esse enfoque de raciocínio com a Nora e a Alexandre que nós compreendemos que poderia se construir nesse prédio anexo mais andares e nesses demais andares desse prédio anexo termos ali uma nova base de sustentabilidade ao Sistema Único de Saúde para toda a Santa Casa e é por isso que aquele projeto de um prédio anexo se transformou num hospital Nora Teixeira de 15 andares em que os cinco primeiros pavimentos tem áreas administrativas ali já em funcionamento setor de estoque distribuição teremos ali um andar de estacionamentos temos ali um andar do nosso restaurante dos funcionários setor de nutrição e dietética e nós chegamos neste térreo da emergência os demais andares a partir do próximo andar são andares que serão destinados a convênios e particulares como forma de ampliar a base de sustentabilidade da instituição para muitos anos à frente do sistema único de saúde que ela não quer reduzir ela quer manter pelo fruto do seu próprio trabalho como estrategicamente foi decidido no início da década de 80 pelo cardeal Dom Vicente de que a Santa Casa cumpriria sua missão com o fruto do seu próprio trabalho Dom Vicente decidiu isso e que todo recurso extraordinário que ela recebesse de doações não deveria ser utilizado no seu custeio e sim no seu desenvolvimento Dom Vicente sempre disse as doações os apoios extraordinários eram sempre absolutamente necessários mas nunca os utilizem no custeio ensina o Deus em envolvimento o custeio deve ser fruto do seu próprio trabalho para que assim ela se mantenha e tenha caráter de perenidade e foi por isso então o hospital Nora Teixeira um hospital de 15 andares em que hoje nós estamos fazendo aqui a primeira entrega assistencial do hospital Nora Teixeira os demais andares serão feitas entregas primeiras para as famílias que nos ajudaram a construir e a Nora vai salientar importantemente o contexto dessas famílias especialmente a família Zafari a família Poeste a família Montovelo a família Ribeiro a família Ling a família Gazola a JBS o governo do estado e o conselho do idoso que nos ajudou a fazer esta emergência aqui são famílias que deram toda uma base de desenvolvimento para tudo que aconteceu desta emergência para cima que nós vamos inaugurar no primeiro semestre do ano que vem aí faremos uma inauguração oficial do hospital Nora Teixeira de todos esses demais andares pensando e queremos fazer isso de entregar cada um dos andares da família a iniciar no mês de dezembro deste ano aí são eventos individualizados que nós vamos convidar a família junto com Alexandre com a Nora e nós vamos entregar os andares que as famílias construíram pretendemos fazer isso antes da inauguração oficial do hospital que será no primeiro semestre do ano que vem portanto este projeto o hospital Nora Teixeira ele tem dois prismas de origem que é esta emergência a razão de tudo e a sustentabilidade do sistema único de saúde nos demais andares para que tudo isso iniciasse uma decisão magnânima do Alexandre e da Nora de que eles dariam um impulso inicial para este projeto e eles doaram 80 milhões de reais para alavancar este projeto recurso sem nenhum benefício fiscal doação pura essencialmente de caráter humanitário como já disse a partir deste impulso inicial as famílias todas que eu li anteriormente se associaram ao projeto porque todas elas têm o mesmo coração o Alexandre a nossa todas o mesmo coração é um projeto que hoje está em 255 milhões de reais dos quais 190 milhões de reais já estão integrados captados extraordinariamente pela soma de todos esses apoios que nós citamos anteriormente era para estar pronto tudo isto era para termos inaugurado esta emergência bem antes mas a pandemia nos atrapalhou nós modificamos importantemente aquele prédio anexo transformamos num hospital teve praticamente todos os andares nós refizemos os projetos para se chegar no projeto que hoje temos aqui então não é por outra razão que esta obra atrasou a pandemia tirou muito dos insumos em determinados momentos muitos funcionários afastados em função de contaminações atrasou esse empreendimento mas não é sem tempo que a partir de agora a primeira entrega assistencial se efetiva aqui além desse projeto também estão integrados alguns complementos que nós denominamos de projetos complementares ao hospital Nora Terceira que é um sistema de passarelas é um projeto de acessibilidade em que vai interligar todos os prédios da instituição um sistema de passarelo moderno e esse nós tivemos um apoio determinante da bancada federal gaúcha do congresso nacional também estamos desenvolvendo integrado a esse projeto uma rua denominada Rua da Saúde Prefeito Mello internamente na frente do hospital Nora Terceira cujo acesso é pela Avenida Independência uma rua coberta que vai estabelecer um outro patamar de acesso integrativo de todas as unidades assistenciais da instituição teremos uma praça em frente ao hospital Nora Terceira praça essa que se denominará com muita justiça com muito com muito dever da nossa Irmandade da Santa Casa da Universidade de Alicórdia de Alexandre Grandene Bartelli serão nomes a essa paz não podíamos deixar de registrar a importância da empresa Tedesco eu vi que o diretor presidente Polo está aqui uma construtora histórica da nossa cidade com obras importantes desenvolvidas e que é a principal responsável pela construção desse empreendimento então o nosso reconhecimento desde já a construtora Tedesco mas também o nosso nosso grupo de profissionais da própria instituição liderada pelo diretor Jader nosso diretor administrativo especialmente nossa área de engenharia liderada pela engenheira Ellen nossa área de compras liderada pelo Henrique nossa área de Biorgou liderada pelo Marcos Leandro especialmente em nome desses colegas todos os demais que tiveram uma participação efetiva deste projeto a doutora Ana com todo o seu expertise doutora Ana Aertes coordenadora das emergências da instituição com toda a expertise que desenhou a execução do processo assistencial que os senhores conhecerão daqui a pouco a nossa gratidão e o nosso reconhecimento assim como todos os demais fornecedores que trabalharam nesse contexto a comissão de apoio da mesa administrativa que acompanha esse projeto no seu dia a dia integrada pelos irmãos Cláudio Bier Flávio Valau Luiz Roberto Andrade Ponte aliás é importante dizer que esse hospital tem 15 andares era para ter 13 e 2 a responsabilidade desses dois andares chama-se Luiz Roberto Andrade Ponte e foi quem nos estimulou a integridade de toda a possibilidade construtiva que possível o prefeito Melo a gente tem um reconhecimento e uma gratidão ao município de Porto Alegre que desde a sua origem todos os trâmites de projetos receberam por parte do município de Porto Alegre das suas secretarias a máxima prioridade a nossa gratidão e reconhecimento ao município de Porto Alegre também ao governo do estado do Rio Grande do Sul sem dúvida alguma governador Ramon a decisão do estado a gente sabe muito também pelo impulso pelo dinamismo pela capacidade de observar o setor saúde com a dimensão e a qualidade técnica da secretária Rita que nos possibilitou incluir esse projeto dentro do avançar RS que tantos recursos tem alcançado para a área da saúde aqui no nosso estado e qualificado o processo assistencial o nosso máximo reconhecimento e gratidão ao Conselho Municipal do Idoso Secretaria de Desenvolvimento Social o secretário Léo Voit está aqui também o nosso reconhecimento pelo impulso determinante para que a gente pudesse qualificar tecnologias ambientes físicos com o apoio empresarial diversas empresas integradas através do Fundo Municipal do Idoso que nos auxiliaram a desenvolver esse projeto cujos nomes daqui a pouco identificaremos todos eles que fazem parte de uma placa que nós iremos inaugurar na sequência era esse o contexto que eu gostaria de salientar os senhores o histórico que emergência tínhamos e que emergência teremos daqui para frente a doutora Ana Ertz vai com certeza falar aos senhores muito obrigado a doutora Ana Ertz e aí a doutora Ana